Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Delicinha, mano, dessa vez unboxing, barra mostrando o produto pra vocês, quem quiser comprar pra ver como é que é e etc Mas antes de mais nada, vai deixando o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E hoje a gente tá trazendo, mano, essa delícia aqui, ó, Ghost Stories, histórias de fantasma do Mr. James Oh my God, enfim gente, eu vou tá fazendo unboxingzinho aqui pra vocês, eu terei o prástico, né mano, mas ainda não comecei a leitura, né mano Então deixa o like aí, lembrando que o link pra compra vai tá na descrição, é vendido e entregue pela Amazon, então vai chegar super rápido E tem coisa boa, mano, tem coisa boa, eu vou tá mostrando depois, mas antes, já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes Que lá vocês não vão se arrepender, mano, só conteúdo bom, tá duvidando? Vai lá no Instagram, né Enfim, vamos fazer aqui então, gente, este é o boxingzinho, mano, ó E vocês estão vendo aqui, ó Vem três livros, né, são três livros da coleção Tem aqui, ó, a história por trás, ó, a arte de contar histórias assombradoras, né Assombradoras, né, assombradoras é legal, né O Panbox Aqui o ladinho, ó, que a gente gosta de ver Mr. James Legal que não foca direito, né, histórias de fantasmas A editora Olha, a Pandora Enfim, gente, primeiramente Vamos aqui, ó Ó, delícia quando sai assim, ó Garei, ó Ih, faltou um, peraí Peraí, bugou um aqui Ó, é isso, tá, gente A capinha dele, ó Parece um VHS, beleza A capinha tá aqui, deixar aqui bonitinho E veio isso aqui, ó Primeiramente Primeiramente Vem aqui, ó Dois marca-pagina São dois ou são três? Agora eu buguei São dois marca-pagina São dois marca-pagina, tá, gente Deixa eu ver aqui, ó São três marca-pagina Cadê o marca-pagina? Eu perdi um Meu Deus Eu vendo aqui pra ver se não entrou dentro de um livro Cadê o marca-pagina? Achei, ó São três marca-pagina Resolvido Tava ali dentro de um Mano, três marca-paginazinhos São três livros Então três marca-pagina, né? Ghost Stories Olha que coisa maravilhosa Deixa eu mostrar um por um Um por um, ó Aqui de ladinho Pra vocês verem direito Ó, o capiroto tentando pegar o bicho O menino O outro Ó, alguém puxando o pé do garoto Lindo demais E o último Provavelmente É o autor Ele, ó Um rosto baligno Balegno, ó Cara, muito bonito E ainda vem três Cardizinhos Assustadores Três cardizinhos Assustadores, mano Realmente assustadores Tá mostrando um por um aqui, ó Uns rostos gritando Mano, muito top O roxinho, ó Ó, parece um 3D, ó De cadeirosa Atrás Tem só uma fumacinha em todos Ó, só pra vocês verem Atrás uma fumacinha Na frente Um rosto gritando Meu Deus do céu E ainda, mano No box Vem um pôster Vou dizer que o pôster É assustadoramente Assustador, gente Não esquece de deixar O teu like aí E que vem esse pôster aqui, ó Cara, dá pra ver direito Mano do céu O cara tá dormindo E tem El Diablo Em cima dele, mano Simplesmente incrível E lembrando que os três livros Eles formam Esse mesmo pôster O que eu achei bem legal Ó Os três livros Eles formam Ah, não vou conseguir segurar, ó Deixa eu ver se tá certinho Eles formam essa figura Beleza? Bem legal Bem legal mesmo Então Se você gosta de deixar na ordem Se você gosta de fazer Ele faz Esta figurinha Linda demais Eu ainda não uni os livros, né? Como eu falei Eu comprei há pouco tempo O link pra comprar Vai estar na descrição Eu vou estar mostrando pra vocês Mas eles tem em torno Se eu não me engano De 150 páginas cada um Então uma leitura boa Uma leitura rápida Uma leitura pra madrugada Assim, ó Pra você não dormir, mano De medo Enfim Eu vou mostrar aqui rapidão Pera aí Já estamos aqui no site da Amazon Box Ghost Stories Capa comum Tem a versão, né? Que foi o que eu paguei Tá em promo... Não Eu paguei mais caro Agora tá em promoção Eu paguei 40 Eu paguei 50 filas, mano Eu paguei esse valor aqui, ó Tá em 39 Ou seja Tá com frete grátis e tudo Enfim Ó o número Total de 550 páginas Português É o Pandorga Editora A publicação é de agosto de 2021 Ou seja Deu um aninho, né? Que foi criado Tá aqui, ó, mano A arte de contar histórias assustadoras Não é fácil Não é fácil de dominar E foi o montaguez Rhodes James Que a levou MR Não é Mister É MR De Montague Rhodes James Ah, eu pensei que era Mister, né? Ficou A outro patamar Refinando-a E criando uma narrativa única Tornando-se mestre nisso Tamanha genialidade de Mr. James Que seu modo de narrar Foi adotado por muitos outros autores Com austúcia e sutileza Seus contos Que inicialmente não oferecem perigo Vão se tornando cada vez mais sombrios Até brotarem deles Imagens horripilantes Que aterrorizarão o leitor Por um bom tempo Garai Enfim, gente Ah Fica mais aqui, ó Reúnem-se aqui Contos do clássico volume Lançado em 1904 Histórias de fantasmas De um antiquário E também de outras histórias De fantasmas De um E de Um aviso ao curioso E outras histórias O James, né? Foi um estudioso Medievalista E reitor Do King's College Em Cambridge Ele também foi um dos escritores De ficção de terror Mais influentes Que já existiu Durante sua vida Seu trabalho recebeu elogios De outros Luminares De gênero de terror Como HP Lovecraft Que chamou o James De um ficcionista literário Estranho De primeira classe Enquanto hoje Seu trabalho Continua a ser bem visto Por gente Como Runsey Campbell Stephen King Mano Os mestres do terror Falaram assim Ó, mano Cê é foda Bagarai O cara foi foda Então, mano Tá aí Tá aí Essa quem gosta Ó, aqui, ó Aqui é a capa do livro Né? Pra quem quiser ver Mas não era isso Que eu queria ver Não Era a imagem aqui, ó O que vem Ó, o que eu mostrei Pra vocês, ó Box com três livros Marcadores Poster e cards Ó, os cardzinhos Que eu mostrei pra vocês Vem esse pôster aqui Lindo demais, ó Os três livros Formam esta figura Linda, né? Linda mesmo Não tem o que falar, né, mano? Realmente é top E, gente Então, o link Pra compra Vai estar na descrição Lembrando Ele tá com promoção Na data que tá saindo Esse vídeo Pode ser que saia Da promoção Eu paguei o valor De R$49,90 Mas tá aí Pra quem quiser comprar E, mano É vendido E entregue pela Amazon Muito importante Porque a Amazon É rápida Tipo, o livro Chega em dois A três dias, né? Pelo menos aqui no sul Onde eu moro Porto Alegres Então, gente Aqui, ó A Panbox Classics Pra quem quiser ver Acompanhado de pôster exclusivo Tudo que eu falei, ó Descrição do autor Que eu li Tudo que eu falei Enfim, mano Clica aqui Confere você mesmo Enfim Se você tem Ou quer ter Comenta aí Se tu gosta também De livros de terror Prefere livros Mais de aventura Sei lá, mano Comenta aí Que eu vou estar respondendo Todo mundo Então, gente Pera aí Deixa eu trocar a tela Aqui rapidamente Então, muito obrigado Quem chegou até aqui Não esquece, mano Primeiramente Eu achei esse box Sensacional Então, pretendo ler Se tu quer um review Comenta aí Ah, pra trás Um review Que tu achou Eu vou estar trazendo Beleza? Então, gente Primeiramente Muito obrigado Então, não esquece Deixa o seu like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui Fui